Hoje eu venho trazer pra vocês uma dica rápida que vocês não podem perder. Como vocês sabem, nós estamos com esse evento aqui, que é o Divinos, o Transmutador. E ele tá fazendo aí algumas trocas. E já fazem basicamente duas semanas que esse NPC tá aqui. E amanhã nós teremos a atualização amanhã de manhã. E muito provavelmente nós teremos as trocas desses itens aqui. Então muito provavelmente ou serão adicionados ou serão trocados todos esses itens que estão sendo transmutados aqui agora. Então se você tá pensando aí em fazer o teu brinco de uma semana, trocar aí as suas presas, drenas ou qualquer outro item que tem aqui, aproveita pra já garantir e trocar hoje. Porque amanhã esses itens podem mudar. Lembrando que eu não tenho informação da Zenith que se isso aqui vai mudar ou não. Porém, se a gente for aqui no site, vocês vão perceber o seguinte. Nós estamos nesse exato momento com a parte 1 do evento do Divinos e Transmutador. E como vocês sabem, os eventos eles tendem a mudar a cada duas semanas. E nós estamos na atualização da segunda semana. Ou seja, todas essas trocas provavelmente serão diferentes. E esse foi o vídeo que eu queria trazer pra vocês hoje. Só mais ou menos um aviso pra vocês não perderem aí as troquinhas de vocês, beleza? E se você reparou ali no nosso chat, você viu que nós fizemos algumas vendas. E nós temos aqui no bolso 13kk. Então, se você quer saber como você pode estar fazendo o Gold aqui no Servidor Cronos, igual eu estou fazendo aqui agora, pra poder manter o meu Up. Não se esqueça de acompanhar os nossos vídeos e os nossos guias de como fazer Gold aqui no Servidor Cronos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever no canal pra não estar perdendo os próximos conteúdos. Muito obrigado por tudo. Vejo vocês na próxima e valeu!